Obrigado. 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 Instituições do Poder Público pertinentes ao assunto que compareça. Quero, desde já, agradecer à CEDAR, agradecer ao INEI, às APU, que os seus representantes daqui estão, vão participar. A gente tem uma dinâmica de audiência pública, que a sociedade civil fala primeiro e os tal representantes do Poder Público falam a posteriori, por razões óbvias, baseadas nas falas e na demanda, nas queixas da sociedade civil. Quero dizer que algumas instituições eram municipais, portanto, nós não teríamos aqui o direito da convocação, por ser uma Assembleia Estadual, um Poder Legislativo Estadual, mas nada impediria, pelo bom trato da democracia, que viessem. Mas não foi essa a compreensão de algumas instituições, como, por exemplo, a Secretaria Municipal de Conservação do Rio, que até agora não veio e parece que não vai enviar qualquer representante, assim como o IFAM, assim como o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro e a BR Marinas, que mandou para cá uma carta. A BR Marinas é diretamente interessada no assunto, afinal de contas é a obra e a reforma da Marina a principal questão aqui a ser tratada nessa audiência, mas eles me enviaram uma carta no dia de ontem, dizendo que não comparecerão e não enviarão ninguém. Bem, não vou ler a carta inteira, mas apenas os dois últimos parágrafos, para que tomem conhecimento. Ademais, independente da presença de representantes da empresa na aludida audiência, temos certeza que, diante do tema apresentado, revitalização e consulta pública da Marina e Parque do Flamengo, eventuais solicitações sobre esclarecimentos acerca do contrato de concessão, quando dirigidas ao poder concedente, que certamente foi convidado a participar do evento agendado por V. Exª, serão efetivamente respondidas, sendo certo que, no caso em comento, perfaz a correta relação institucional que deve acontecer, já que não existe, no caso do contratado de concessão, qualquer relação institucional entre a empresa e o governo do Estado. Por fim, reiteramos nosso compromisso em democratizar o espaço urbano da Marina da Glória, transformando em equipamento público capaz de receber todo e qualquer cidadão, registrando que nosso esforço e investimentos estão voltados à preservação de suas características urbanísticas e à prioridade de sua vocação náutica. Que bom saber que temos o mesmo objetivo, cumprir a lei e garantir que seja um espaço público. Por isso, deveriam estar presentes. É lamentável o entendimento da empresa de que não deve qualquer tipo de esclarecimento, ao mesmo tempo que diz que tem o interesse público. Eu quero dizer, já com uma das medidas, acabei de conversar com o vereador Jefferson Moura, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E já combinei com o Jefferson, que faremos uma audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa sobre o mesmo tema na Câmara Municipal. E aí as autoridades municipais serão convocadas, assim como as entidades estaduais convocadas pelas duas comissões que vão agir em conjunto. Então, essa já é a primeira medida tomada em função da carta da empresa Mariana da Glória, que será, mais uma vez, convidada a comparecer. Bom, nós temos aqui uma ordem de fala. Bom, nós temos aqui uma ordem de fala.